Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Diego Moreira e hoje você vai aprender como desenvolver um algoritmo para desligar determinadas cargas quando o sistema não estiver sendo utilizado por um determinado período de tempo. Esse projeto é útil, pois ele vai te permitir economizar energia e ligar as cargas apenas quando o dispositivo estiver sendo utilizado ou detectando algo. Nesse projeto a seguir, o LED vermelho simboliza uma carga e o LCD apresentará a quantidade de vezes que um botão é pressionado. Também, caso você queira, você pode substituir esse botão e colocar um sensor e fazer a contagem de objetos e apresentar na tela do display LCD. Esse projeto é desenvolvido em parceria com a PCBWay. Acesse agora o site, crie sua conta e ganhe um cupom para você fazer suas primeiras 10 placas totalmente grátis. Mas agora vamos aprender como implementar essa lógica de programação e desenvolver novos projetos. Vamos começar agora avaliando aqui o projeto. Primeiro, observe que nós temos aqui a inclusão das bibliotecas do nosso sistema do display gráfico e configuramos aqui quais foram os pinos que nós utilizamos para conectar o nosso display na placa Ato. Em seguida, eu fiz a declaração aqui de todas as variáveis que você vai ver ao longo da discussão do código. E logo posteriormente, eu fiz aqui a declaração de duas funções. Ou seja, eu coloquei aqui os protótipos das funções e lá embaixo eu coloquei o que são essas funções. Então, elas são muito importantes, pois são nessas funções, onde você vai colocar, por exemplo, na função Turnoff Device, você vai colocar todos os dispositivos, ou seja, todos os pinos em nível lógico baixo, onde estão conectados os dispositivos que você deseja desligar quando chegar no tempo pré-programado. Então, eu coloquei aqui apenas o pino digital 14, pois é nesse pino onde está conectado o nosso LED. E observe que a função TurnOnDevice é muito semelhante à TurnOffDevice, só que a diferença é que você vai colocar o dispositivo que está sendo desligado na OFF, você vai colocar ele sendo ligado, pois você quer que o dispositivo ligue quando o sistema for manuseado novamente. Então, faça esse procedimento que você vai já já compreender o uso dessas duas funções. Eu fiz isso para facilitar o seu processo na hora de implementar o seu projeto. Então, vamos agora entender o que foi feito na função VoidSetup. Aqui na função VoidSetup, observe que o display gráfico foi inicializado, e nós colocamos o display Nokia com contraste de 50%, que é um contraste bastante utilizado para os projetos. Fizemos aqui a configuração de pinos como saída, e colocamos esses pinos. Já aqui na função Setup, observe que nós fizemos a inicialização do nosso display Nokia, e configuramos o seu contraste com valor de 50%. Logo em seguida, nós utilizamos aqui a função PIMODE para configurar os pinos como saídas e entradas. E em seguida, nós acionamos alguns pinos. Lembrando que os pinos 5, 10 e 13, que estão acionados como saída, são referentes ao LED RGB que tem na placa APA. Então, a gente acionou para poder fazer com que o LED fique desligado. E aqui o pino 14 é o pino da nossa carga, que é o LED. A gente inicializou com ele acionado. E agora vamos entender. Fizemos aqui a limpeza do nosso display gráfico Nokia, e em seguida, apresentamos a mensagem quantity, ou seja, quantidade em inglês, e em seguida, colocamos o valor da variável cont, que no caso, foi inicializada com zero. E por fim, a gente colocou o comando display display, para serem apresentadas todas essas mensagens, todos esses comandos que a gente acabou de fazer para o nosso display na Void Setup. Agora você vai compreender a lógica dentro da nossa função Void Loop. É aqui onde está a lógica do projeto. E aqui na função Loop, nós vamos entender toda a lógica implementada para você desenvolver esse sistema para desligar uma carga como forma de economia de energia após 10 segundos. O valor foi escolhido como 10 segundos, mas você pode alterar para um valor desejado. Então, dentro da função Loop, observe que nós fizemos a apresentação da mensagem quantidade mais uma vez, e em seguida, nós mandamos pegar o valor do tempo atual de execução por meio da função Millis, e mandamos guardar na variável ActualTime. Esse processo é importante, pois é por meio da função Millis que nós iremos conseguir saber se o nosso sistema está com 10 segundos ou mais, em que o usuário não está manuseando o sistema. Caso você não saiba como trabalhar com a função Millis, eu vou deixar um card aqui acima, e o link também na descrição desse vídeo, para você aprender como trabalhar com esta função por meio de uma aplicação real. Mas agora, por meio desse valor que está em ActualTime, em seguida, nós iremos fazer a leitura do pino digital 11, que é onde está conectado o nosso botão, e esse valor nós iremos guardar na variável sensor, que é do tipo booleana. Agora, observe as próximas duas condições. Essas duas condições que você está vendo aqui, elas vão servir para fazer a contagem de vezes em que o botão foi pressionado ou que o sensor detectou um objeto. Então, veja que essa condição vai servir para fazer a contagem, e eu também já criei um vídeo para você aprender como criar a lógica de contagem que está aparecendo no card aqui acima, e eu vou deixar também o link na descrição. Agora, veja que o processo é simples. Se o estado anterior do botão estiver desacionado, ou seja, estiver zero, e o estado atual dele for 1, eu mando entrar aqui na condição, aciono as cargas, pois pode ocorrer de as cargas anteriormente estarem desligadas, incremento o contador e mando apresentar o valor da contagem na tela do nosso display. Agora, veja que eu tenho esta atribuição, onde eu pego o valor do tempo atual e mando armazenar na variável lastTime, na variável último tempo. Esse processo de atribuição é importante, pois a gente precisa sempre pegar o último tempo como referência depois que ocorreu alguma alteração no nosso sistema, como forma de a gente utilizar esse último tempo como referência para calcular se depois desse tempo já se passaram mais de 10 segundos que não ocorreu nenhuma alteração, nenhum manuseio. Então, esse tempo, esse último tempo vai servir como referência. Então, utilize sempre ele e observe que ele sempre vai existir nas três condições, pois a gente vai utilizá-lo como referência, pois após esse tempo da última alteração do último manuseio do sistema, é a partir dali que a gente vai contar se 10 segundos depois não ocorreu mais nenhuma alteração e a gente vai mandar desligar as cargas. Então, veja que na segunda condição, ela vai servir apenas para quando o usuário soltar o botão e o estado dele anterior for 1, ou seja, estava acionado e soltou o botão, ele vai mandar a zerar para indicar que o estado atual agora é desligado e vai mandar, mais uma vez, atualizar aqui a referência do último tempo para que a gente utilize essa referência. E agora, em seguida, nós temos aqui a última condição, que é a condição que a gente vai saber se realmente o nosso sistema está com mais de 10 segundos sem ser manuseado. Então, vamos lá. Essa condição é muito simples, então veja o seguinte. Em um dos pontos, ele verifica se o tempo atual, menos o último tempo, que ocorreu a última alteração, é maior do que 10.000, ou seja, maior do que 10 segundos. Observe que é muito simples. O tempo atual, ele fica sempre sendo armazenado na variável actualTime. Já o lastTime, ele só é alterado quando ocorre alguma alteração de manuseio do sistema. Então, quando o usuário para de mexer, esse valor para de ser atualizado. Então, como para de ser atualizado, vai chegar um momento em que, quando o usuário para de mexer no sistema, essa diferença do tempo atual menos a última alteração, que é o lastTime, vai passar a ser maior do que 10.000. E aí, essa condição vai ser verdadeira. Só que, para que tudo seja verdade, tudo isso tem que ser verdade, o valor do estado anterior do botão tem que ser desacionado, e atualmente o botão tem que estar em um estado desligado. Ou seja, com essa condição sendo verdade, as cargas que estão dentro dessa função serão desligadas. Aqui vai ser feita mais uma vez a atualização e o nosso display será limpo como forma de desligar tudo. Então, veja que é um sistema muito simples que vai te permitir desligar determinadas cargas como forma de realizar uma determinada economia de energia no seu sistema. E agora eu quero te mostrar esse projeto, toda essa lógica, funcionando aqui na nossa bancada. Vamos lá? Agora observe mais uma vez o funcionamento do sistema após a explicação da lógica de programação e veja que após um certo tempo a tela de LCD será limpa e o nosso LED que representa a carga será desligado. E após um certo tempo e você manusear novamente, todo o sistema volta ao funcionamento normal onde a carga será ligada e o nosso LCD passará a apresentar as informações novamente. Então veja que é um sistema bastante útil quando você precisa desligar determinadas cargas para economizar energia e você pode aplicar esse projeto, essa lógica, para outros novos projetos. Então eu peço você para deixar aqui o seu comentário se você gostou, se você tem novas ideias, sugestões e caso você tenha interesse em interagir mais conosco, clica aqui no link na descrição do vídeo e vem participar do nosso grupo do WhatsApp. Um abraço e até o próximo vídeo e tchau, tchau!